Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com. Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo bem? Bom, vídeo curto, vídeo sobre eletrônica, também vídeo sobre elétrica, também vídeo sobre energia. Seguinte, pessoal, resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte. Eu recebi aí uma mensagem, não vou dizer o meio, para não deixar exposta a figura da pessoa, mas dizendo assim, Rodrigo, aqui no nosso canal do YouTube, pessoal, eu tenho uma fonte que fornece 12 volts contínua por 3 ampere. Como eu faço uma modificação nessa fonte para que a fonte forneça 12 volts, ou seja, mantenha-se os 12 volts, mas por 10 amperes. Bom, pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque esse senhor, esse menino, esse rapaz que mandou essa mensagem assim, objetiva, ecoou. Por quê? Porque o EletrônicaParaTudo.com está aí já indo para o seu terceiro ano de vida, tá? Não sou formado em eletrônica há 3 anos apenas, são mais de 15 anos. Mas essa pergunta é, sempre vem à tona. Assim como aquele vídeo que a gente tem gravado sobre... É... Tensão elétrica... É... Tensão é igual a voltagem e tudo mais. As coisas assim. Mas perguntas tipo... Não, a verdade é... Se eu colocar uma fonte de tensão de 12 volts por 10 ampere no meu aparelho que é 12 volts, 3 ampere, vai queimar? E a gente vai responder aquilo. Não. Vai queimar. Porque o aparelho eletrônico só consome exatamente aquilo que ele precisa. Ah, minha fonte é 10 ampere, vai queimar. A corrente elétrica não queima. Agora, se o teu aparelho é 12 volts e a tua fonte é 15 volts, aí sim você começou a ter problema. Bom, voltando aqui, como fazer essa modificação, pessoal? Eu tenho uma fonte de 12 volts por 3 ampere e eu quero uma fonte de 12 volts por 10 ampere. Eu só quero modificar um simples componente de circuito. Não é possível. Rodrigo, você está afirmando? Eu estou afirmando. Não é possível. Quem for contra, quem não concordar, quem tiver outra explicação, quem tiver outra lei física para falar, ou mais conhecimento que eu, porque eu não sou aqui o deus do conhecimento, eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho, impossível eu compartilhar o que eu não tenha. Pô, bem, eu digo, não é possível. Ah, mas nada é impossível, Rodrigo. Sim, é verdade. Então, vamos começar. Como que eu tenho uma fonte de 12 volts 3 ampere, vai virar 12 volts 10 ampere? Bom, no início, o transformador de entrada, ele é capaz de fornecer mais que 3 ampere? Ou melhor, ele é capaz de fornecer 10 amperes na saída dele? Rodrigo, não. Ele é de 3 ampere. Então, não, pessoal. Ah, não, Rodrigo. Pera aí, ele é capaz de 7 ampere. 7 é igual a 10? Não, pessoal. Então, não vamos ter os 10 ampere na saída. Ah, mas vai ter alguém que fala assim. Sim, Rodrigo, pera aí. Se eu colocar um circuito, se eu aplicar em um circuito dobrador, triplicador de tensão, eu consigo mais tensão. Quando você faz isso, você é obrigado a sacrificar a corrente. Ou vice-versa. Ah, um circuito dobrador de tensão, um circuito que gera 7500 volts ou mais, que você dobra através de diodos, capacitores, enfim, você tem que sacrificar obrigatoriamente outro lado do circuito. Ou seja, a corrente. Se eu tinha, exemplo, uma forma empírica, 12 volts por 3 ampere, eu quero 300 volts pelos mesmos amperes, não vamos conseguir. A gente vai ter que sacrificar a corrente elétrica, os amperes, para conseguir mais tensão, que são os volts, ok? Então, não é possível. Essa modificação não é simplória. Ah, e se eu mudar o transformador? Beleza, começou. Primeiro passo. Mas depois do transformador, será que a etapa retificadora, a ponte retificadora, suportava até 3 ampere? Será que ela suporta até 10? Vai ter que mudar diodo. Vai ter que mudar capacitor de filtro. Vai ter que mudar capacitor de saída. Qual é a topologia da tua fonte? É uma fonte linear ou é uma fonte chaveada? Pessoal, é uma série de fatores. Então, atenção. Lembrem-se, energia não se cria. Energia se transforma. Não temos como criar energia. A energia se transforma. Essa é uma lei física universal, que é chamada a lei da conservação de energia. Eu não tenho como, de 12 volts 3 ampere, ter 12 volts 10 ampere, sem sacrificar ou a tensão ou a corrente. Ok? Era esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Deixa teu like. Compartilha esse vídeo, porque isso é assunto universal. E... Deixa teu comentário. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Espero que tenha esclarecido aí a dúvida do seguidor tal, que perguntou isso. E espero que responda também para muitos de vocês que têm a mesma dúvida. Não é uma modificação simplória. Energia não se cria. Energia se transforma. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle